Com licença, uma senhora acabou de chegar de carro e está descendo umas malas. Obrigada por me trazer, Porfírio. Volte para a Água Azul. O meu irmão e a minha cunhada podem precisar de você. Claro, senhora. Toma, para você comprar um refresco. Muito obrigado. Dá licença. Tia Carlota! Meu amor! Vem me dar um abraço! Tia! Ai, que surpresa boa ter você aqui. Você me disse que viria, mas dentro de algumas semanas, não é? Ai, minha querida, o que eu posso dizer? O seu pai cismou que eu tinha que vir depressa. E bom, estou aqui. Ai, que bom, tia, que bom. Olha, vem, vamos entrar, vem. Sim, claro. Ai, a fazenda é maravilhosa. E como foi a viagem? Ai, querida, na verdade estava com medo que pudéssemos nos perder, mas o Porfírio disse que conhecia bem o caminho. Já tinha vindo até aqui. O Porfírio? Ué, que estranho. Pelo que eu soube, ele nunca tinha vindo para cá. Quem sabe trouxe alguma encomenda dos seus pais? Quem sabe? É muito linda a fazenda do Alessandro. Aliás, cadê o seu marido? Ele saiu. Você parece indisposta, querida. Está meio pálida. Não me diga que continua sem comer direito. Não, tia. Não, não, não. Eu estou muito melhor. E eu estou comendo muito bem. Sim? Ai, que bom. Quem é essa mulher? Uma parente da senhora Monserrat. Prepara um café e leva para ela. Quanto tempo vai ficar? Bom, pelas malas que trouxe, acho que bastante. Agora é essa. Só falta começar a chegar a família toda dela. Vamos ver o que o Alessandro vai dizer quando a fazenda estiver cheia de gente metida. Por que odeia tanto a patroa? Porque ela é uma venenosa. Que olha a gente com desprezo. Inclusive o Alessandro. Isso não é verdade. A senhora Monserrat é boa. Digo isso porque me trata muito bem. Por que vive atrás dela feito um cachorrinho. Mas se tentar contrariar, você vai ver. Esse tipo de pessoa gosta de pisar na gente. Só assim eles se sentem felizes. Não. Eu sei por que você não gosta da patroa. Porque está com ciúme. E você não passa de uma fofoqueira. Que se acha o máximo porque a patroa te protege. Mas tenha cuidado, hein? Você não vai durar aqui. O Alessandro não é tão tolo como você pensa. E vai perceber que você está servindo de escudo. Sabe lá pra que coisas. E vai ver o que você está servindo.